Oi, oi meus loucões, que é o desse vídeo normais aqui para a questão dos crevas da loucura do tempero da sua vida Seja bem-vindo, meu povo, para mais um vídeo E sim, com a mesma roupa de algum vídeo aí que você viu Porque eu estou gravando tudo no mesmo dia, tá bom? Essa saga de A20 vai ser tudo desse jeito Então, minha gente, antes de iniciar o vídeo, falar para vocês do meu trabalho, tá bom? Que é uma coisa que choca muita gente pelo fato de eu ter apenas 17 anos e já trabalhar Sim, meu povo, eu trabalho sem sair da minha casa Eu trabalho 3 horas por dia utilizando o meu celular com a conexão com a internet E faturo mais de um salário mínimo todo mês, vocês acreditam? Vou botar o print para provar para vocês que é verdade Está no nome de Ivânia porque eu sou menor de idade, tá bom? Então tem que ser tudo no dado da minha mãe E é isso, se você se interessou, quer trabalhar assim Detalhe, eu sou empreendedora digital, eu trabalho com a plataforma da Eduz Mas enfim, eu vou deixar para você um link Se você não for menor de 16 anos, clica nesse link E você vai entender tudinho como que funciona E o que foi que eu fiz para estar trabalhando assim Como vocês viram no título, o vídeo de hoje, minha gente Vai ser uma comparação babado Que até quando eu fui comprar o celular, eu fiquei muito em dúvida de qual dos dois eu comprava Como vocês viram no título, o vídeo de hoje eu vou comparar o A10S com o A20S Mas antes de iniciarmos o vídeo, se você é novo, caiu aqui literalmente de paraquedas Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades Deixa muito like nesse vídeo porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo Só por ser de graça já vale esse like, tá entendendo? Eu espero o tanto que vocês gostem desse vídeo Que eu preciso que vocês deixem o like para saber se vocês estão gostando ou não Lembra também de me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que está na tela Eu sou muito presente com vocês por lá Lá vocês conseguem entrar em contato comigo, tá bom? Eu respondo quase todo mundo, tá bom? Eu me esforço muito para responder a todos vocês Mas me segue por lá, lá eu posto o challenge, um conteúdo bem diferenciado E é isso, tá bom? Não vamos enrolar mais não, bora lá para o vídeo Vou começar comparando o design desses princesos aqui Vou começar mostrando para vocês o A10 Quem me acompanha aqui de tempo já sabe basicamente como que é o A10 Olha, duas câmeras, flash, biometria deitada Samsung, ainda está o códigozinho aqui Aqui na frente, tela infinita, vou ligar aqui para vocês verem Tela infinita, câmera discreta Aí aqui do lado tem o botão de ligar Aqui do outro tem o botão do volume, certo? E agora o A20s Olha, três câmeras, flash, biometria em pé O nomezinho da Samsung A tela infinita também Câmera super discreta, como vocês podem ver Do lado, botãozinho do volume Do outro, de desligar e ligar, né? O botão power E é isso, agora eu vou mostrar para vocês os dois juntos E a gente vai começar a nossa comparação a partir de agora Como vocês podem ver, o que é nítido É que o material dessa parte de trás, do A20s É um material superior a esse aqui Que é o A10s, né gente? Chamam esse aqui de material prêmio Que é aquele que imita o vidro E esse aqui já é o material normal Mas na realidade, os dois são plásticos Tamanho já é nítido, gente O tamanho Vamos falar das polegadas Esse aqui, ele tem 6.2 de polegada E esse aqui, 6.5 Então dá para ver que ele é bem grandão, gente Muito grandão mesmo Tomei da minha cara Outra coisa é que nesse Temos três câmeras E nesse temos duas câmeras Como vocês podem ver A biometria nesse é em pé E a biometria nesse é deitado Então, gente, eu estou falando para vocês aqui Comparações simples Que a gente consegue identificar no olho Outra coisa É que as bordas do A20 São bem mais fininhas que as bordas do A10s Como vocês podem ver, tá bom? Lembrando que Nada de comentário maldoso Falando que tal celular é bom Tal celular é ruim Porque não existe celular ruim E nem celular bom Entendeu? Existe celular que supre Ou não supre as suas necessidades Talvez esse celular aqui Seja perfeito para alguém E ruim para você Tá bom? Então, respeitamos as opiniões Para falar a verdade Eu acho que a Samsung Não tem mais o que fazer Entendeu? Porque ela fica só inventando celular Inventando celular E eles são praticamente a mesma coisa Mudam a besteirol Tá bom? Na minha opinião Os dois celulares têm 32GB Tá bom? De memória interna E os dois celulares têm 2GB De memória RAM Daí você já vê que a diferença aqui Vai ser pouquíssima Assim, existe muita diferença Na parte exterior, física, né? No design Mas nas configurações, gente Vocês vão ver que é praticamente A mesma coisa Os dois também São 4.000 mAh Tá bom? Na bateria E já que a gente está falando de bateria Vou aproveitar para falar do carregador E da entrada deles Olha O A20S Como vocês podem ver Ele tem a entrada USB tipo C E o A10S Ele tem a USB normal Certo? Então, esse aqui tem o carregador turbo E esse aqui tem o carregador tradicional As câmeras Vou começar falando aqui Das três câmeras do A10S Certo? A câmera frontal do A10S Ela possui 8 megapixels Mas a gente sabe que megapixels Não é qualidade, tá bom? Mas eu estou falando aqui Para vocês ficarem cientes E as outras duas Uma é de 2 megapixels E a principal Ela é de 13 megapixels O A20S A frontal dele também é de 8 megapixels A principal câmera do A20 Ela possui 13 megapixels A outra possui 8 E a outra possui 5 Mas como eu falei para vocês Megapixels não é qualidade Eu vou mostrar cada câmera para vocês E aí você tirar as próprias conclusões de vocês Se a câmera é boa ou não Agora eu coloquei aqui na câmera traseira Do A10S Certo? Na principal E essa daqui é a qualidade O que vocês acham? Vocês contam para mim, tá bom? Porque eu quero saber a opinião de vocês também E agora a gente vai trocar Para a câmera principal do A20S Para vocês verem a diferença E olha só, gente Essa é a câmera principal do A20S Perfeita O que vocês acham? Conta para mim O que vocês estão achando, tá bom? Notaram a diferença? Por mais que pareça ser a mesma coisa Quando a gente pega assim Para comparar Tem uma grande diferença, né? Principalmente nas câmeras Como eu falei para vocês O A20 tem 3 câmeras Porém Só dá para usar duas Assim, separado A outra Não vou mentir para vocês Não sei para que serve Mas enfim Eu vou mostrar para vocês agora A outra câmera Vou trocar aqui a outra câmera A20S E vou gravar para vocês verem A qualidade Ela tem aquela câmera Que distancia tudo Eu costumo falar Que essa é a câmera de vlog Porque olha Ela dá uma distanciada legal Mostra tudo E tipo A qualidade Óbvio que é bem melhor Como vocês podem ver Já a outra câmera traseira Do A10S Ela faz a aproximar Olha Tá vendo? Como vocês podem ver Eu não vou nem gravar Porque já dá para ver daí Certo? É como se fosse um zoom mesmo Mas óbvio que também dá Uma perdida de qualidade legal E agora vamos para a parte Mais esperada desse vídeo Que é quanto paguei Em cada celular Na verdade Eu só paguei em um O outro É da minha amiga Entendeu? Que eu arrastei ela Até a minha casa Para poder gravar Mas bora lá Esse celular aqui Gente Ele tem Alguns meses Eu comprei ele em fevereiro Quem me acompanha aqui no canal Já sabe E eu paguei nele R$1.000 R$999 Tá bom? Esse aqui é o A10S E o A20S A minha amiga comprou Tem mais ou menos Um mês e meio E ela pagou Gente R$1.100 A diferença foi de R$100 Na época Que eu estava comprando O A10S Eu olhei o A20 E ele estava apenas R$30 Mais caro E eu não comprei Mas não foi nem porque Eu achei que não valeria a pena Foi porque Ia demorar chegar Entendeu? Só tinha para comprar Para pedido E eu precisava urgente Porque era para presente Mas Vocês podem ver que A diferença de um do outro Foi de R$100 E na época Que eu comprei Essa diferença De R$30 E pode ser que Hoje Eles estejam bem mais caros Ou bem mais baratos Esse aqui foi comprado No site das americanas E esse aqui Foi comprado Na loja física Da Magazine Luiza E foi isso Meu povo Eu espero tanto Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Porque eu vou trazer Outros vídeos relacionados Ao A20S Se você está me conhecendo Agora Tem vários vários vídeos Sobre o A10S Sobre o A30 Que é o meu celular Então corre no canal Assista É muito vídeo legal Muito conteúdo interessante Tá certo? Não sai sem deixar o like E se inscreve no canal também Eu não vou enrolar muito Aqui nesse final não Tá bom? Super beijo E tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau